Artista plástica Sofia Semedo tem patente no Palácio da Cultura, Ilho do Lobo, na praia. Uma exposição de pintura inspirada nas mulheres cabo-verdianas, mulheres fortes das ilhas e da diáspora, que lideram o cotidiano da vida do arquipélago. A artista é cabo-verdiana de segunda geração, nascida em Portugal. Mulheres fortes e radiantes que lideram em casa e na rua. Mulheres mães, mulheres peixeiras, mulheres do campo. Sofia Semedo tem uma mão cheia de adjetivos em cores e traços para descrever a mulher cabo-verdiana, que não passa despercebida no campo, na cidade, nem mesmo nas metrópoles da Europa. Isso começa a me inspirar, principalmente para o modo de que as coisas passam na minha vida, que as mulheres também passam, tipo coisas como violência doméstica, como pobreza, mesmo no estrangeiro, também tem pobreza. Então, as coisas que passam, hoje a mão nos mulheres também está passando. Então, sabe, mas é forte, e todo dia está manchando, isso que até deixa ficar para baixo, para morrer coisas mal, negativas, que estão passando nas suas vidas. Então, também inspira nisso, para ganhar força, para ser sim, mas. E então, começando a crer pintar, na honra, na homenagear-se. Sofia Semedo lapida a alma das suas mulheres e, através das suas expressões salientes e fortes, realça alguma resignação, apesar da sua luta diária e da sua infinita beleza. Eu, na diáspora e também ali, estou vivendo, sim, de que maneira, estou acredito, mas estou conseguindo alcançar seus sonhos, seus objetivos, que ainda estou, estou ficando com isso. Ainda estou conseguindo desenvolver, muito estou conseguindo, mas estou ainda, acho que é preciso de um impulsivo. Então, me inspira também para mostrar, mas não poder seguir no sonho, se é uma autodidata. Semedo é uma jovem artista autodidata de 23 anos. Nasceu em Portugal, vive na Holanda e pinta há 10 anos. Já descobriu o seu caminho estético na arte de pintar e não pretende mudar de rumo. A minha mente usa mais fundo preto. Na maioria dos meus quadros, fundo é preto. Então, usa material de tinta acrílica, e a minha é material de preferência. E aquela tela, a maior parte, gosta de pintar na tela grande. E aquela... Os quadros de Sofia Semedo estiveram expostos aqui durante dois dias, depois de uma exposição em Assumada. 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 Tchau.